Música Oi pessoal, muito boa noite e abraço Agora são 18 horas e 30 minutos Estamos passando pela cidade de Mato Castelhano A BR 285 Que liga Lagoa Vermelha, que é a minha city A Passafundo, hoje no Carona Um dos meus gêmeos, o Vinícius Vocês viram que eu postei a foto com o Vitor? Eles não gostam de tirar foto, tá? Parece até que são primos assim os dois Não parece nem que são irmãos, tanto quanto gêmeos Porque eles são muito diferentes Não só no estilo Mas assim, na personalidade Dá pra nascer gêmeos mais diferentes Que esse daí O Vitor não quis vir junto com a gente Ele disse, filho, vamos que a mãe vai lá comprar roupa O Vinícius não foi bom, né, Lini? O Vinícius viram, né, filhão? Foi pra fazer companhia pra mãe Cuidou a mãe, né? Eu fui passo fundo hoje, pessoal Fazer um exame da minha cabeça Uma ressonância magnética, né? Apesar de eu já ter feito uma em dezembro O médico achou que eu deveria fazer mais uma Pelo tamanho da crise que me deu Deixa eu ultrapassar aqui Quanto dá A presença no meu pantano E eu de carro Eu de carro, eu tenho um respeito, cara Eu tenho um medo, bicho Ah, eu não me voto Não me voto mesmo de carro Eu tenho o maior cuidado com o mundo aí Sabe? Daí Eu fiz Sabe o quanto toma ressonância magnética? Ali faz fundo na ilícola Que é quase uma pressão A ressonância com o... Como é que eles falam? O líquido que ele coloca lá Contraste 830 reais Meu É uma palhaçada, gente Isso aí é uma palhaçada Porque É Um exame que a gente necessita Que é um Um dos principais exames Que consegue captar uma doença Lá Na velha mais fina De dentro da cabeça Ou de outra parte do corpo Um exame muito útil Muito importante Que pode salvar A vida de muita gente Se desse valor E daí que a gente vai parar A nossa saúde no Brasil Vai parar onde, galera? Vai parar onde? Por exemplo, uma família Que ganha e tem a renda ali, ó Por exemplo, na minha cidade Que você não trabalha Nas firmas de motos Tem uma Mil Mil e cem Mil e duzentos reais Pô Como é que a pessoa Vai tirar do orçamento 830 reais Pra fazer um exame? Ah, sei lá, cara É tanta roubadeira Nessa política aí Que eu, ó Quero me manter longe, sabe? Mas Falando em saúde Né, pessoal? Vou fazer uma brincadeira aí Para o bom entendedor Meia palavra basta Tá bom? Eu já fiz uma oração Pedir para Deus cuidar Minha bundinha, sabe? É, gente Olho gordo Olho gordo faz mal Ó Sai pra lá Olho gordo Inveja Pastor Desculpa Brincadeira Porque olha Me faz em comentário Essa bunda Nunca vi uma bunda Incomunada com a gente Gente O que que tem Uma bunda? Cristo Valesca Aí tu diz Aham Sim Mas que não Tá tendo um nível Da ignorância E da inveja Do recalque De algumas pessoas Né, cara? Ai, meu filho É como diz o ditado Sol nasceu A sombra para os escolhidos Graças ao meu bom Deus Ó Uma escolhida por Deus Deus me abençoe em tudo Tudo Onde eu ponho minha mão Dá certo Porque Deus tá do meu lado Porque eu sou uma pessoa de fé Eu sou uma pessoa de batalho Que não tenho medo da noite Da escuridão Do dia Fico sem dormir Fico sem comer Mas não em casa Não falta nada Né, meu filho? Né? Mas a mãe reina De alguma coisa De alguma coisa De mais, né? Às vezes Mas a mãe vive, né? Pra dar o melhor pra vocês Não é pra se focar no futuro Né, meu filho? É Então, acho que Deus vê O bom coração da pessoa E Deus ilumina Todo o caminho Por onde você passa Fim de semana Eu tô na ativa já Novamente, galera Graças a Deus Aí, né? Esperando os exames Eu falei com o meu chefe Já Mas eu falei pra ele Que hoje No final do dia Eu já estava liberada Se ele precisasse também Aí ele disse Que o meu caminhão Saiu viajar Ontem, né? Ontem Aí chega o fim de semana Provavelmente o fim de semana É o engato da carreta E vai embora Porque a rosa ainda não está pronta Tá só o cavalo rosa Mas a carreta rosa Ainda não está O conserto Já foi levado lá Pros concórdia Positivo E aí Tem o... Meu padrão falou Que tá a esposa De um colega nosso Que tá fazendo a viagem No meu caminho Então tem uma mulher Lá fazendo a viagem No caminhão Tá bom, gente? É loira Mas não é atrombadinha Positivo Ah, fim de semana Vamos de volta na Tima, galera Saudade do meu caminhão Saudade das noitadas Saudade dos horários Saudade dessa vida louca Mas é essa vida louca Que me faz respirar Muito bom ficar em casa Mas dois, três dias A gente já começa A ficar estressado Porque a alma da gente É uma viajante Não tem o que fazer, pessoal Não tem, né, meu filho? Prefere ver a mãe em casa Trista, doente Ou viajando, feliz? Viajando Ah, viajando, feliz? Ah, meu filho Eu tô com o coração Muito apertado, pessoal Dia 25 agora Eles vão embarcar Eu converso tudo com o meu povo Eu não tenho segredos Para o meu povo Dia 25 agora Vamos embarcar para o exército Bah, eu tô desolada, meu Eu não quero estar ali Alô Eu sei que vai ser muito bom para eles Ah, é ótimo O exército faz os meninos virarem homens Só que eu não dou conta, não Meu coração não permite, sabe? Nossa Eu não deixo sair, né? A mãe não deixa sair, né? É uma enfermiza a vida, né? Liga para os amigos Manda aí Manda que eu ligo até para todos os teus amigos Chama a mãe dos amigos no Face Faça a ligação no Messenger Para eu falar com a mãe dos amigos Para eu ir atrás de vocês Ah, eu não lembro isso Ah, eu não lembro isso A mãe de um dos amigos deles Que ela ia atrás dos lugares também Eu ligava para ela Mas liga, pelo amor de Deus Não tô conseguindo falar Ela já corria atrás Não, gente Estão aqui, em todo lugar Ficava doido Mas eu prefiro que esteja em casa Além do que está na rua Porque a rua está muito perigosa, né? O que está sendo oferecido na rua É muito desgostado para as mães, né? Para os pais, né? Mas, dia 25 Eu fico preparado emocional Não sei se eu vou estar aí Porque, né? Agora tu pega uns dias de folga Depois tu tem que, ó Tirar o atraso do caminhão velho, né? Botar o caminhão para ganhar dinheiro Mas a minha mãe ainda vai estar lá Eu não quero nem ver Oi, Deus, eu ligo Falei na cidade Vamos em Santiago, ó Né? O nome do Teddava? Não sei o que é É, eu sei que é... Ah, gente Nem vou falar o nome Porque eu vou errar Não sei se é Santiago Não é Santiago Ah, enfim Estou na fronteira Olha, puta do pariu Lá vão enfiar as crianças para lá É muito longe daqui Muito longe Mas, amor Vou torcer que eles cheguem lá E sejam dispensados Porque o Victor está muito Muito preocupado, coitada O Victor tem medo de sair de casa, coitada O Victor tem medo de sair de casa, coitada Eu tinha que ficar lá Hã? Eu tinha que ficar lá O Victor é você Eu não Você vai ficar lá? Não Você vai ficar lá Eu vou ligar lá A tenente vai dizer Segura o Vini O Vini está vendendo saúde O Victor que fez cirurgia, coitado Ai, galera Mas é isso aí Vamos retornando ali Graças a Deus Saúde é restabelecida Desculpa as brincadeiras Tá bom, pessoal? É, saúde é restabelecida Então agora O que resta com a gente É, ó Se preparar Fim de semana As coisas já estão no carro Preparadas Porque Tem que ficar pronto Dá pra sair com correria Daí eu saio de casa Eu tenho que andar até a Erechim Levar o Bernardo Que tinha a Tindadeu E ir até o Pira Isso são 500km 500km Você sabe que você precisa de algumas horinhas Pra andar Algumas horinhas A estrada aqui é tudo simples Também O Victor pega uma fila de carreira Tem que ficar atrás Com curva e arraba Não dá nem pra você atravessar Então Só motivo, né, gente? Mas tranquilo Graças a Deus Fiz ontem a raiz dos meus cabelos Né? Fiquei bem Bem platinado, né? Bem novo Fiz progressiva Vou Indireitando o meu cabelo aos poucos Tá bom, galera? Um beijo no coração, ó Tamanho do meu Rio Grande Pra cada um de vocês Muito obrigada aí Todo mundo Se gostou, dá um like Pra curtir e comentar aí Tamo junto e misturado Tá bom, pessoal? Beijo, beijo Amo vocês Boa noitada Então